Bem com vocês, quero falar pra vocês dessa máquina sensacional da Electrolux, que modelo top, que modelo bacana É lavadora Electrolux de 14kg, brancas, tá? Com dispenser autolimpante, o código dela é o LPR14 Pessoal, é um modelo muito extraordinário, trabalha muito forte, você percebe que ela é feita com material de muita qualidade Você percebe realmente que ela foi muito bem desenvolvida e trabalha muito bem Esse aqui é um ponto muito legal, ela tem várias tecnologias pra poder auxiliar você na sua limpeza Além de ser muito bonita, um dos pontos que mais me agradou é a beleza, é a estética desse modelo Além dela fazer um bom trabalho, como eu comentei com vocês, e também tem um preço bem acessível, pessoal Inclusive, tô deixando um link aí na descrição, foi o melhor preço do Brasil que eu consegui encontrar aqui pra você, tá? Tô deixando esse link de referência pra você poder acessar, confere toda a ficha técnica, todas as informações Confere todos os detalhes, se você adquirir a sua também, lembra de voltar aqui e compartilhar com a gente O que você tá achando sobre esse modelo, como ela tá sendo pra você, o que você tá curtindo nela Vai ser muito legal, pessoal, e você também vai tá ajudando mais pessoas que estão chegando aqui no canal Que estão querendo conhecer um pouco mais sobre essa lavadora Ela tem várias tecnologias bacanas, como o dispenser autolimpante com a tecnologia JetClean Você tem o filtro pega-fiapos, você tem o ciclo mais rápido, você tem o ciclo silencioso Você tem o cesto aço inox, você também tem turbo de agitação, reutilização de água, limpeza do cesto Pessoal, é muita coisa, ela é uma lavadora mais profissional, mas como eu falei pra vocês, tem um valor mais acessível É muito mais tranquilo assim, pra você mexer, porque é muito fácil de você entender É um modelo muito, muito bacana, não é à toa que ela tá sendo tão bem avaliada Então acessa o link na descrição, confere, se tiver dúvida me avisa aqui nos comentários Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Aproveita pra você poder se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho Ativa o sininho, pra você também receber notificação sempre que sair vídeo novo aqui no canal Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda no grupo do WhatsApp da sua família Do seu trabalho, de um amigo, de uma amiga Porque quem sabe você não ganha uma lavadora dessa de presente de alguém que gosta de você, na verdade Sempre que você compartilha, sempre que você divulga, você também ajuda o canal a crescer, a se desenvolver Isso é muito bacana pra gente continuar trazendo conteúdo especial pra você, tá bom? O link tá aí na descrição, acessa, confere, garantiu a sua volta que conta pra gente depois Muito obrigado, até o próximo vídeo aqui do canal, tchau, tchau